Olá, eu sou o Newton, e basicamente no vídeo de hoje eu vou começar a criar conteúdo sobre Summoner's War, tá? Pra quem não sabe, o meu canal era basicamente sobre NFT, jogos Play to Earn. As pessoas pararam de procurar o conteúdo, então, resumindo toda a história, eu me vi obrigada a trocar de conteúdo. Então, agora eu estou aqui fazendo live pra Summoner's War, fazendo live, inclusive vocês podem olhar aí minha Twitch, tá? Eu também estou fazendo vídeos agora, eu consegui essa continha aqui que tem Diana, e vai ser essa a atração principal do meu canal, tá? A gente vai gravar essas RTAs aí e tudo mais com Diana e Seara, a gente vai... eu vou evoluir, e vocês vão ver minha evolução conforme eu for jogando RTA, porque antes eu não jogava RTA também, tá? E basicamente é isso, essa Diana aqui não é a Diana que a gente vai usar, tá? A que a gente vai usar é a da RTA, que obviamente está mais bem runada que essa, e obviamente fazer aquele showcasezão de Diana e Seara, que é uma coisa muito bonita de ver acontecendo. Mas vamos lá, vamos passar só uma visão geral aqui dos mobs que a gente tem, tá? A maioria desses aqui, a prata de Double Nemesis, se não me engano, você não está runado, o meu Molong está... Eu acho que eu não vou nem usar o Molong aqui, mas enfim... A Navelzinha, runadinha aí, aceitável, não está muito boa não, tinha que estar mais rápida. O Moor com mais speed que a Seara, o Sion também com mais speed que a Seara, a Shizuka poderia ter mais speed aqui, a gente poderia tirar um pouco dessa vida, inclusive. Mas vamos ver, né? A gente faz com o que der, a gente dá um jeito. O Velajoel aqui um pouquinho mais rápido que a Seara também, porém não mais rápido que a Gianna, tá triste. A Gianninha tá aqui com 176 de speed, a gente tem um tablo pra fazer esse combo com 183 de speed adicional, eu sei que não tá muito bom, né? Não tá excepcional, porém o nosso top speed é o Bernard, que não está aqui. Deixa eu inclusive coloquei ele nos favoritos, que vai me ajudar bastante. Cadê Bernard? Aqui. Olha, basicamente agora o Bernard tá com 196 de speed, tá? Vai ser o nosso top speed pra gente, caso a gente queira fazer uma disputa de velocidade, né? Obviamente. Que na maioria das vezes a gente vai querer fazer com esse combo. Vamos lá pra primeira partida, vamos ver o que a gente consegue. E bora, eu não sei. Eu não sei nem pick e ban direito aqui, pra vocês terem noção. Então eu realmente tô meio que aprendendo aqui do zero a jogar RTA, tá? É, eu acho que é basicamente os dois aqui, né? Praha ou Mor- Peguei Praha. Peguei Praha, não sei se deveria. A gente não aproveitaria essa líder de resistência aqui, sinceramente. E o Leo, na real, o Leo provavelmente vai ser um dos últimos que vai de base, né? Então vamos usar a líder de resistência. Pode ajudar bastante, na real. A minha Praha, cara, eu não lembro se minha Praha tá mais rápida que o Sion. Tá, ainda bem. Vamos colocar a bomba aqui nesse maluco. Ok, esse Cleanse nele não foi lá muito bom. Porém, se ele ganhar a turno adicional também, agora ele vai de base. Banei a Seara, ok. Acho que a gente dá outspeed mesmo se a gente não quiser, né? A gente dá outspeed mesmo se a gente não quiser, então não sai. A Totemista, eu tenho que lembrar que ela dá Clancy também, né? Por isso era bom ter banido ela. Eu não banei ela por isso, mas se eu tivesse lembrado, aí eu teria banido mesmo, sem dúvida. Eu esqueço. Ela é um nobe novo pra mim. Tá, eu vou fazer isso aqui na Shizuka. Ok, deu certo. Coloca a bomba aqui no maluco. Stripa todo mundo. Ok. Vamos só colocar isso aqui. A Shizuka com 100% de existência aí, aí deu problema. Estunela. Amém? 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 Eu não acho que adianta a gente querer curar agora, né? Pode até... Ah, ela procurou, cara. Você tá me zoando que ela procurou, cara. Perdi o jogo. É, eu perdi o jogo. Vamos ver agora. O que que a gente... Perdi. Eu perdi. Apenas. Vamos pegar aqui. Seara. E o Mor vai entrar por conta da Leader Speed. Na real, poderia levar, dependendo até o tablo, né? Ok, eu vou pegar o Bernard aqui, porque ele provavelmente deve aproveitar o Bernard nesse combo. Minha Praha... Cara, minha Praha... Pode... Pode... Ser a cerejinha do bolo aqui. Porque ela tá de Double Nemesis Will, né? Então ela tá justamente pra tentar cortar esse tipo de comp. Essa combo aqui provavelmente não vai ter nem imunidade, cara. Mas é... Eu já tenho a Praha, né? Eu já tenho a Praha e o Mor, na real. Acho que eu vou levar o que anos. O cara é bom, né? O cara é bom. Eu tenho duas Leader de Speed. O meu Tablo ou o meu Bernard vão dar o Speed. Se eu tirar o Draco, que é quem tem a Speed base mais alta. Tô confiante nisso, né? Não tenho certeza, mas eu tô confiante. Então eu vou fazer isso aqui. Vou banir o Draco. Ele tem Speed base mais alta que a Mega, né? Tem. Com certeza. Beleza, a Leader Speed continua aqui. E o nosso Bernard é o nosso Top Speed. Então, aquilo que eu falei lá no começo, se aplicou agora, né? Cai contra uma comp de Krivi, que tá disputando o primeiro turno. E eu tô contra um bicho que tem a Speed base menor. As minhas urnas não são as melhores. Pode ser que ele me dê o Speed. Não deu. Agora acabou o jogo pra ele. A gente já desce uma bomba aqui na... A gente desce no Lushin, que ele vai ser mais perigoso, na real. A gente dá um E.O.I. aqui. O Sia entra com bomba, acabou o jogo. É isso. É. Talvez... Peguei Shizuka. Agora eu tenho espaço pra pegar a Giana e outro Stripper. Ou o Si... Si... Qual que é? Si aqui. Si aqui. Si aqui. Sian. Sian. Tô confundindo ele com o Hellround, cara. Essa skill aqui tinha muito que tá no máximo. Não vai fazer o que é, não. Tá. Ele não pegou imunidade. Eu forço... Strip. Outro Stripper agora. Outro Stripper. Outro Stripper. Qual que é o outro Stripper sem ser? Ines. Cara, eu acho que era a Diana aqui. Eu acho que era bem melhor, né? Esse carinha aqui, ele tá muito chato. Eu vou tirar ela. Eu não preciso tirar... Eu preciso, de uma certa forma. A Charlotte... Caramba, ela vai me dar Autospeed. Ela vai me dar Autospeed, certeza. Speed Leader, anti-EOE. Esse bicho aqui... Cara, eu perdi essas aqui nos Pix. Eu perdi essas aqui nos Pix. Ok, ele não baniu meu Tabo. Tudo bem. Agora é saber se a gente vai dar Autospeed nessa Charlotte, que eu duvido. Eu tô sentindo que ela tá potente. Acho que ele pegou ela... Ele buildou ela como poxa de barra. Não. Não. Ok, então. Como ele não tem Imunidade, praticamente nada. A gente dá essa Dermuda aqui. A gente coloca essa Bomba em você. Muito importante. Dá esse Stonk em você. A gente cicla a Turma. Cicla a Turma? É, não sei se vai ciclar não. Mas é, se for... Deu um Hit aí, tá bom. A gente vai colocar a Terceira mesmo, né? Essa Terceira Esquilo aqui é maravilhosa. A Bolsa está garantido. A gente poderia terá bem aqui um daninho nele. Agora a gente cicla mais turno. Por enquanto... É, a gente não cicla turno nenhum também, né? Charlotte com Bomba. Dá mais Dermuda na Charlotte. Dá mais Dermuda na Charlotte. Isso é realmente muito bom. Ixi, pudeu. Ele só dá Insta Kill em quem ele quiser, né? Ele está muito buffado. Ele não deveria estar tão assim. Eu não lembro que é a primeira... Ah, Remove Efeito Penéfica. Ai, cara. Ai. Cara, é muito dano. E aí E aí Tô focado aqui, mano, o cara tá focado, vou falar pra você. Acabou o jogo, acabou, só acabou, ele não vai jogar, não vai puxar a pedra, acabou, caramba, eu tô orgulhoso, tô orgulhoso. Vou falar pra vocês que eu botei fé. Então é isso, gente, eu realmente não sei bem jogar RTA, eu tenho certeza que eu provavelmente cometi alguns bons erros, porém também amassei algumas partidas, amassei, né, sei lá. Dá pra gente ver o tanto que o combinho da Seara e da Gianna é forte, né, eu gosto bastante, eu gostei bastante de combar elas com o Sian, o Sian, é o Sian, gostei bastante de combar elas com o Sian também. O maior problema aqui é que pra colocar o Sian com mais de 130 de speed, que é a speed da minha Seara, né, eu precisei tirar um pouco do ataque dele, né, então ele não tá com tanto ataque quanto ele poderia ter. Porém, ao mesmo tempo, ele tá com uma speed interessante pra gente fazer meio que um clima junto com a Seara aí. No mais, eu acho que é isso, né, no mais é isso, galera. Algumas pessoas dão muita sorte de não ter Will, e eu acho que isso tá até me atrapalhando, por conta de o meu stripper principal aqui ser a Gianna, né. Então, quando o cara não tem Will contra a Gianna, a Gianna acaba não fazendo tanta coisa, e acaba que a pessoa que geralmente se daria mal por não ter Will se dá bem contra mim, né. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou procurar continuar fazendo vídeo de Summoner's War, então deixem sugestões, coisas que vocês querem, né, tutorial pra raid, tutorial de times, pra farm, ou mais vídeos de RTA, mais vídeos de arena, GVG, etc, etc, etc. Desde já é isso, papai, amo vocês. Fim da próxima, deixa o like, se inscreve no canal, entra no Discord e vem me ver na Twitch. as 9 horas da noite, 8 horas, 9 horas da noite online aí, apoiando vocês, e eu fui.